Pois bem, rapaziada, tava navegando pelo YouTube e simplesmente me recomendou um vídeo de Blocks Fruits, só que foi um vídeo muito diferente, então hoje vai ser um vídeozão falando sobre esse vídeo, porque o cara simplesmente fez chover frutas no bloco fruta, né mano? Então ele usou um método muito ilegal que é o script, e mano, script bane, não sei porque que não banira esse cara, então eu tô aqui hoje pra reagir a esse vídeo. É, rapaziada, já estamos aqui então, e o que que acontece, mano? Se liga só no vídeo do cara, ele tem simplesmente 300k de view acumulado e não aconteceu nada com ele, aparentemente, então eu tô aqui com alguns amigos meus porque eles vão reagir comigo a esse vídeo, e aí, rapaziada? E aí, mano, que boa? E aí? Ó, se liga só, véi, esse aqui é o vídeo do cara que simples doideira essa usou o script, ó isso. É isso? É, a gente vai reagir a esse vídeo, e, mano, a gente sabe que script dá ban no Roblox, né? Por isso que é maior, tipo, eu no Anime Fighters, eu uso o Tiny Task, entende? Eu nunca usei nada dessa parada. Eu uso o Tiny Task, mas tipo assim, eu... Não, mas, sabe pra ele por que que ele não toma nada? Por quê? Não tem como saber o nick dele, nem o personagem nele. É mesmo, né? Olha lá. Ô, mas 300k de view, o cara não tomou ban, ele é um... Mano, mas tipo assim, se os caras caçarem o canal dele, ele deve achar alguma coisa, né mano? Ah, em algum momento ele deve ter mostrado o nick, isso aí é verdade, mas... Mas eu acho que ele criou outra conta. Nesse vídeo aí não dá pra ver, nesse vídeo aí não dá pra ver, não. É, então, aparentemente não. Então esse cara é uma rajada. Caramba, o nome do cara é Rajin. Rajada, boa. Aí, ó. Rajin. O cara, que louco, véi, tá explicado também essa parada. Então, aí, se liga. Nossa, do nada. Meu... Ele digitou no chate, véi, começou. Ah, pô. Olha isso, véi. Olha o tanto de fruta, mano. Ele tá em servidor privado, será? Acho que sim, porque acho que no público deve dar um banho. Não tem como não fugir do público. E ele pega fruta ainda, eu acho, se eu não me engano. Ô, o Drank, isso aí é como se fosse um chuveiro, tá ligado? É uma coisa que você não conhece aí, tá ligado? É, banho, tô ligado. Tá caniça. Conheço mesmo, não. Olha isso aí, ó. Ele começa a pegar as frutas, véi. Nossa, ele pegou um monte já. Nossa, caiu umas duas dragões seguidas ali. Então, mano. Mano, olha aí, ó. A Diamond. Imagina usar essa parada aí no novo update. O cara refez aquele filme lá, o Chovendo Hambúrguer, véi. Isso aqui, choveu fruta no bagulho. Olha o tanto. Não para, mano. Tá chovendo fruta. Tá chovendo fruta. Então, a minha dúvida era como que esse cara não foi banido. Porque, tipo assim, não aparece o Nick, nada. Beleza, mas, tipo, se forçar o canal dele, ele deve achar alguma coisa, né? Será? Então, eu acho que sim. Então, gente, lembrando, não recomendo vocês utilizarem isso, né? Porque, pô, mano, é um bagulho legal que acaba quebrando o jogo. E a parada do jogo é você se divertir. Entende? Então, sei lá, não usa isso, véi. É, tá ligado? É isso. Olha o tanto de fruta. Meu Deus, véi. Olha o tanto de fruta. Ah, como é que ele faz? E nem eu, mano, eu juro pra você que eu nem mais, nem saber que tinha script de Blocks Fruits, mano. Tipo, porque eu literalmente nem fico fuçando isso. E o que que acontece? Eu pensava que dava ban, né, mano? Porque os ADM do Blocks Fruits, eles são um pouco mais rígidos, né? É, é uma coisa que tem que entender, né, mano? Quem vai ter um cara que vai usar hype pra estragar o jogo? E quem usa aí tem que, mano, pô, parar, né, mano? E olha aí. Então. É, parou. Os caras ficam usando script. Eu acho que... Parou. É, parou. Deve ter um tempo. Ah, acho que ele colocou um tempo, tá ligado? É, ele colocou mil. Mil segundos? Sei lá. Não sei. Aí, aí, então... Olha o chão do cara, velho. Eu acho que não é mil segundos, não, porque mil segundos é mais de um minuto. Então a gente... Então a gente... Nos Estados Unidos... Esse vídeo aqui a gente conseguiu descobrir uma coisa, mano. Que foi o quê? A gente vê que tem um limite de ter fruto no inventário. E esse cara alcançou o limite. Olha aqui. Foi uma, duas, três, quatro... O que eu me impressiono é ele ter todas essas frutas aí e ficar com a gravity no inventário. Não, no jogo, né? No inventário ele tá com muito. Mas, tipo, com a minha fruta ele tá cago, né, gente? Aí, então, se liga. Tem umas sete barras de... Mais sete fileiras aqui, velho. Então, galera, simplesmente é isso. Agora a gente vai entrar no jogo. Vai discutir um pouco sobre o novo update. Entende? Mano, e... Vamos torcer pra esse cara tomar banho. Porque senão ele vai incentivar mais pessoas a isso, velho. E vai ficar fácil de pegar a fruta. Porque não tem sentido. E, mano... O cara tem 8k de inscrito. E um vídeo com 300k de view. Meu Deus. Aquilo game, entende? Então, Raip. Chega aí. Oi. Vou fazer a boa pra você, mano. Vou ver se vai vir alguma random fruit. Se vir, você deu sorte, tá ligado? Alguma random fruit boa, no caso. Ó. Mano, eu vou chutar qual que veio. Fumaça. Caramba, velho. Acertou. Caraca. Me ferrando. Sim, aí. Então, Raipão. Vamos conversar aqui, velho. Se liga. Vamos esquecer um pouco aquele assunto de... Do que o cara fez no vídeo, né, mano? Que foi um bagulho muito desnecessário. Entende? Então, o que que acontece? Simplesmente, cara. Vamos falar agora sobre atualização, mano. Tá vindo aí a parte 2 e a parte 3 do bloco fruta, né? E eles não falaram nada até agora. Então, a gente não sabe se vai ser janeiro, fevereiro, março, né, mano? Então, vamos torcer pra ser... Ah, não. Tem que ser cedo. Cê é louco. Então, vamos torcer pra ser no máximo, no máximo, os 3 já em fevereiro, mano. Tá ligado? É, tá de palhaçada com a minha cara, mano? Então, mano. Tem que lançar o bagulho rápido, né, mano? E por que que ficou dando neve assim, mano? Ah, é por causa que nasceu o boss. Os caras espanaram o hip inder. Ah, tá. Nem lembrava mais disso. Então, Raipão. O que que acontece? Vamos falar aqui, então. O Prit... Na parte 2, eu acho que vai vir o quê? Como eu sempre disse, eu acho que vai vir a espada do... Do... Do Shanks V3, né? A Saber. Ou... Do jeito que cê fala tanto aí do Gold Roger, a espada dele. Não sei se tem chance de vir a dele, não. E também o quê? Mano, eu só quero que venha o Gear 4. A única coisa. E também o quê, mano? Eu acho que pode chegar aí alguma fruta despertada. Ou a Doggy, ou a Opie, ou a Borracha, né, mano? Que a Borracha traria o Gear 4. Tá ligado? Eu tô achando pra Opie, mas a Doggy já... Já foi confirmada, praticamente. Ixi. Não confirmada. E, mano, tem a fruta da neve também, que muita gente tá falando e tal. E outra coisa. É, sobre a Dragon despertada, rapaziada. Eu acho que não tem chance dela vir, tá ligado? Porque, sei lá, mano. Negativa. É só família, mano. Ela é, tipo... Ela é a fruta mais forte do jogo, entre aspas, tá ligado? Os caras não iam botar ela pra ferrar mais aí do rolê, entende? Então, vai vir acessório novo, como a gente, tipo, já viu acessório novo no caso. Ilha nova vai vir, tá ligado? Tipo, a gente não sabe quais mais vai vir, porque, tipo, o level máximo vai ser level mil... Não, dois mil e quinhentos. Então, ou seja, vai vir mais ilha nova. E também tem o quê? Tem a... Tem a parada de raça, né, cara? Tem mais uma raça pra vir aí. A gente não sabe qual raça vai chegar. Entende? Então, esse bagulho... Eu espero que seja do Kaido. Ou a da Big Mom. Você espera que seja do Kaido ou da Big Mom? Mano. É. Eu acho que vai ser da Big Mom, porque a centralização tá muito puxada pra ela, velho. Vem o fruto dela, a espada dela, a ilha dela, raça que pode ser dela também. Entende? Ou pode ir uma raça que nem tá no anime ainda. Tipo, elfo, tá ligado? Ah, que tá no mangá. Não, não tá no mangá também. Tá no quê? Em nenhum lugar, mano. Ué, mano? É tipo a raça Gol, tipo a raça Gol. Não tem no anime raça Gol. Ah, tá. Entendeu. É. Não sei, mano. Eu nunca nem sabia dessa parada, tá ligado? Eu não manjo muito. Nunca nem sabia. Beleza. Nunca sei dessa parada. Pronto. Nunca sei. Então, beleza. Nossa, complicou, mano. Ficou pior, ficou pior. Então, rapaziada. Simplesmente é isso. Esse vídeo fechou. Espero aí que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você acha que pode vir na parte 2 ou parte 3 do Bloco Fruta, né? Porque... É, mano. Esse jogo aqui... E a data também. Que porra. Eu acho que a data vai vir dia 16 de janeiro. Eu acho que vai vir 15 e no máximo dia 1. Eu acho que a data vai vir dia 16 de janeiro. E é isso. Fechou? Então é isso. É nóis e falou.